Legendas por TIAGO ANDERSON Olá, amigos e amigas do Topentalk! Estamos de volta aqui para falar de um negócio muito legal. Vamos falar do sorteio e da gincana dos 5.000 inscritos. Vou tentar fazer esse vídeo o mais curtinho possível para a gente já arrematar isso daí. Quem segue o Dragão Verde sabe do que eu estou falando já e já sabe mais ou menos quais são os prêmios. Aliás, o pessoal está até bravo comigo porque eu ainda não falei como que é para participar. Como que vai ser? Em comemoração aos 5.000 inscritos nós vamos ter 10 prêmios. Desses 10 prêmios, 7 vão ser por sorteio e 3 vão ser por gincana. Como que vai funcionar o sorteio? Para você participar é muito simples. Você vai entrar aqui no comentário do YouTube e vai escrever qualquer comentário e finalizar com a hashtag TokenTalk. Na verdade, se você não quiser nem deixar comentário e colocar só a hashtag TokenTalk, não vale outra hashtag. Se você colocar só a hashtag você já está concorrendo. Vocês podem colocar esse comentário até terça-feira que vem, dia 7 de fevereiro. Então você vem aqui embaixo do comentário, coloca a hashtag TokenTalk até dia 7 de fevereiro às 10 horas da manhã e você já está concorrendo automaticamente. Você está concorrendo ao quê? Desses 7 prêmios nós vamos ter um que vai ganhar um kit. E o kit vai ser composto por um livro, o Mestre Gil de Han. Está lacradinho. Muito legal esse livrinho aqui. Vai ganhar também dois marcadores de página. Um deles é o Bilbo e o Gandalf no Condado. A arte do Dampilla. Aqui no verso a gente tem a frase em élfico. Vai ganhar o segundo modelo de marcador, que é a arte da Marcela Medeiros, que é a Elwyn no campo de Pelenor. Também tem a frase em élfico aqui. Então um deles vai ganhar esse kit com um livro, os dois marcadores e vai ganhar 10 lembas. O pão de viagem élfico. Gente, não é lembas de verdade, até porque só pode ser feito por rainhas élficas. Isso daqui é uma bolachinha de uma empresa grande da Baldolfo. É uma bolachinha amanteigada com sabores diversos e ela está em uma embalagem. Então assim, tem gente que sequer come. Quem foi no nosso encontro e ganhou lembas nem comeu. Colocou de enfeite junto com os bonequinhos, com as miniaturas e com os livros. Mas vocês podem comer, é muito gostoso. Tem uns cinco sabores diferentes. Então desse set, um vai ganhar o kit. Os outros seis vão ganhar dois marcadores, que a gente vai enviar por correio para a pessoa. Então ele vai ganhar os dois marcadores que o pessoal quer bastante. Então para o sorteio, hashtag Token Talk aqui embaixo, até a terça-feira que vem, 7 de fevereiro, às 10 horas da manhã, já está concorrendo. E o resultado vai ser no dia 10 de fevereiro. Então, se você fica ligadinho que sexta-feira, dia 10, três dias depois de encerrar a inscrição, você já sabe quem ganhou esses prêmios aqui do sorteio. A gente vai fazer por um site, aquele site que você grava a tela, e ele faz automaticamente. Agora vamos na minha parte prejileta. A minha parte prejileta é a Gincana. E não é nada tipo o Olimpíadas do Faustão. Ô louco bicho! A gente aqui em São Paulo não fala igual aquele xarope do Faustão não, tá pessoal? Eu não sei de onde que eles tiraram aquilo. Na Gincana nós vamos ter três premiados. Um que vai ganhar um kit, que é bem parecido com o outro, só que em vez de ser o livro O Mestre de Yildrã, vai ser O Ferreiro de Bosque Grande. Então vai ganhar o livro, dois marcadores e 10 lembras, aí uma caixinha com tudo, um kitzão. E como que vai funcionar a Gincana? Vocês ouviram já falar em Cos pobre? Cos pobre é uma brincadeira que tem com cosplay, que o pessoal tem mania de se vestir, de personagens e tal. A gente tem até a Lady Pamela, que faz a Elwyn, faz a Galadriel, a Fruta Douro. Só que o Cos pobre é a brincadeira de você fazer um cosplay tosqueira, humilde, né? Meio zoadinho mesmo. Então o que vai ser? Você vai ter que escolher uma cena de um filme, ou um trecho do livro, ou um pôster, ou uma foto. Você pode, por exemplo, pegar a cena do filme e pausar e você vai ter que fazer um Cos pobre daquilo. Como você vai fazer, não importa. Se você quiser fazer o Gandalf, colocar um roupão de banho, algodão de barba, usar uma... em vez do cajado, usar uma vassoura, não importa. O importante é que ele seja meio tosqueira mesmo, assim. Não pode ter nada chique nele. Não pode ter Photoshop, nem nada. Tem que ser uma foto só com você. E aí você vai mandar a foto original da cena que você se inspirou e a foto de você fazendo o Cos pobre. A gente vai colocar junto essas fotos. Eu vou colocar aqui no link da descrição, eu queria colocar aqui no meio das cenas umas fotos de um cara que é o rei do Cos pobre. Mas eu não sei se eu vou conseguir colocar, porque eu estou fazendo isso no meio da semana, antes de ir para o serviço. É, a gente não vive só de token, né? A gente tem que ir para o serviço trabalhar, né? Agora são sete horas da manhã e eu estou aqui gravando isso. Eu vou tentar colocar umas fotos do rei do Cos pobre aqui no vídeo. Se eu não conseguir, o link está na descrição aqui. Confiram que ele faz miséria, assim. Ele usa saco de lixo, um monte de coisa. Galera, confiram aqui o mestre do Cos pobre que eu consegui. Já começo logo com o Frodo. Ele usou tipo uns cebolitos que tem na Tailândia e um pano. Acabou. O Cos pobre dele ficou demais. É isso aí. Aqui no Titanic é um ferro de passar roupa e uma boneca. Colocando os dois do lado faz tudo a ver, né? Esse cara aí eu nunca lembro o nome dele. Uff, sei lá das quantas e tal. Hogan, acho. Fez aí de espuma. O Doutor Estranho são dois esquadros. Acho que chama esquadros. Eu nunca lembro. De papelaria que o cara juntou com o Durex. Genial. E esse aí usou até o gato. Você colocando a foto um do lado do outro faz sentido. Então é isso aí, pessoal. Pessoal Então a gente vai receber por e-mail. Vocês vão enviar para a gente por e-mail. Naquele mesmo e-mail que a gente recebeu os vídeos lá do TT100. Então vocês vão enviar para a gente por e-mail lá no tokentalkbr.com. Vocês vão enviar uma foto de onde você se inspirou e a foto do seu cospobre. Nós vamos receber isso até a meia-noite do dia 18 de fevereiro. Tá, pessoal? Então 18 de fevereiro até a meia-noite. É um sábado. Nós vamos receber. Então você tem que mandar no e-mail o seu nome completo e as duas fotos do seu cospobre e da cena que te inspirou. Você pode pegar um pôster do filme, o que você quiser. O importante é que seja engraçado. Você pode usar, sei lá, cachorro, gato, urso de pelúcia. Pode cortar a coisa com papel e colar na cara. As meninas podem fazer a barba dos anões com um pedaço de papel ou com lápis de olho. O que quiser. Não tem que ser bonito. A gente tem que só identificar e achar que é criativo. Por quê? Porque aí a gente premia quem teve sorte no sorteio e também quem fez um trabalho manual. Pamela não vale cosplay de verdade, todo bonitão, o negócio que está acostumado a fazer, senão ninguém ganha. Então vocês vão mandar isso aí para a gente e a gente vai fazer uma enquete no Dragão Verde. Por quê? Porque a gincana é exclusiva para quem é da Taberna do Dragão Verde. Se você não está lá, entra no nosso grupo. Aqui embaixo tem o link do grupo do Facebook, que é o Dragão Verde. Então quem está lá é só fazer a fotinho e mandar. Quem não está, pede a autorização que a gente autoriza você a entrar no grupo. Então, recapitulando, são sete prêmios para quem participar do sorteio. Apenas coloque hashtag Token Talk aqui embaixo no comentário. E são mais três prêmios para quem é do Dragão Verde e vai participar dessa gincana do Cos Pobre. É só fazer a cena, bem tosqueira, mandar para a gente o Cos Pobre que for mais bem votado na enquete que a gente vai fazer. A gente vai subir todas as fotos no grupo, vai fazer a enquete. Vai ganhar o kit com o ferreiro de Bosque Grande, dois marcadores e os dez lembras. E os outros vão ganhar dois marcadores cada um. Bom pessoal, espero que vocês participem, que vocês gostem. Agradeço imensamente porque nós já ultrapassamos a marca de 5.100 inscritos. Agradeço também porque nós estamos pertinho de fazer um ano de canal. Estão super bem, bem participativos. Pessoal, quero ver a participação de vocês. Vai ser bem bacana. Pode usar urso de pelúcia, pode usar cachorro, o que você quiser. Só não usa as crianças porque aí criança é sacanagem. A gente tem um monte de Token Talker aqui que tem uns filhos que são umas gracinhas. Aí não tem como competir com criança. Então, pessoal, espero vocês. Um grande abraço. Namariê.